Abertura O time do Asa Celso bateu forte Pra linha de fundo à esquerda do gol do Danilo E já tocando a bola pro Celso levanta a bola não vazando de perigo, a bola vai tocando pro gol Chegou Toninho, tocou nesse meu goleiro Tá aguentando GOOOOOOOL Olha o time do Asa Olha aí o jogador do homem de cabeça GOOOOOOOL Do Asa Ronde A pandemia A pandemia A pandemia A pandemia A pandemia A pandemia Jogou na direita Rapidamente pelo Celso vai pintar a jogada Levantamento na boca do gol Olha a bola tocada pro gol Pra linha de fundo Ricardo Com a última a tocar Olha Denilson Lá pela direita Ele vai no bico da grande área Encursou o Laércio no primeiro combate Cobra lá pra cá Érica a cabeça no costume Agora sim deu voltando Lá vem o time do Asa Pode pintar mais um Olha a bola Tô Toninho Sensacional Toninho Espetacular Parado de O Vinegro da prega esse Celso que esse mano vai embora Vendo o cruzamento Cruzou pra grande área Afastando a defensiva Voltou agora Com o atleta Jonathan Adiantou Pra o Toninho Colocou E aparece Recuperando A linha Celso Caminhou pra grande área Contrário Vendo o traba seu adversário Vai pra linha de fundo Olha o cruzamento Preparou Cruzou Toninho vai chegar O goleiro afasta Volta a bola pra Toninho Enviou pra grande área Alô Olha o Jota Autoriza o árbitro Jogou pra grande área Muito novo lançamento Vinícius achou Cruzou voltando Rony Olha o Celso Preparou fora da área Bateu Chegou pra Toninho Vai marcar, virou Jota Jota na posição Alan também O Jota Jogou na grande área Tendo trabalho Celso Cruzou voltando, vai Toninho, vai pra cá, apirou! Pode fazer mais um, lateral Celso, invadiu a grande área pela direita, mandou um balaço dali, botou pra fora! Olha o aso, o Celso vem chegando, cruzamento na boca do gol pro Toninho, agora a 40, é gol! Asa, gol! Asa! Esporte, torcida do Asa! Voltou, meteu, pra Celso, Celso, derivou até na mar, gira o camisa, libera o 16, tentou partir pra cima do aniversário, Paulinho encosta pela direita, ele tentou pra Celso, Celso está saindo da grande área contrária, vendo o cruzamento, cruzou pra boca do gol, olha na mar! E go-o-ol! Novamente, o tipo do Asa, no correio, dentro da minhaілda, vai cruzando, paixão para todo mundo, chega sellers do mundo, chega índio, complicou! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL